Fazer com que atos preconceituosos se tornem públicos, como aconteceu com esse menino, que viralizou essa imagem nas redes sociais, é uma forma de combater o racismo em campo, professor? É sempre muito triste falar dessas coisas e, lógico, denunciar, exigir a responsabilização daqueles que são os culpados é indispensável e é importante. Mas tem duas dimensões importantes desse episódio que serve para a gente refletir mais uma vez sobre essa questão. Veja, a gente tem essa discussão se o racismo é social, se o racismo se dá por conta da raça, por conta da cor da pele e o futebol é um espaço muito qualificado para a gente ver isso. Você viu que o Neymar, que todos os grandes jogadores brasileiros, quando chegam com seus carrões até de helicóptero para jogar bola, quando eles entram, jogam banana e ofendem ele de toda maneira. Nós vimos aquele caso recente do Paris Saint-Germain que o jogador foi agredido, inclusive pelo árbitro, e agora pelo técnico. O racismo é uma coisa terrível que não tem esse negócio de renda, não tem se você é um representante do espaço público ou do espaço privado. Ele está em todo lugar e precisa ser combatido. O segundo, ele agride desde o adulto até o jovem. E, mais importante, olha a dor e a destruição que ele causa nas pessoas. Um menino chorando porque foi agredido em razão da sua cor, da sua raça. O que nós temos de novo nisso tudo? Primeiro, as atitudes. Então, o time foi lá e registrou esse boletim de ocorrência e, logicamente, essas pessoas devem ser responsabilizadas. Mas também temos agora essa atitude de solidariedade ao jovem negro. Porque, não mais das vezes, quando acontecia isso, o jogador negro saía sozinho do campo ou saía sozinho chorando. Então, nós tivemos esse episódio em Paris que todos os times saíram de campo e temos esse episódio, então, que o time foi lá e registrou um boletim de ocorrência. Então, nós temos racismo ainda, firme e forte, mas nós temos essas atitudes, essas posturas no futebol, no esporte. Peguemos ainda o Lewis Hamilton, que está lá puxando o pessoal. A NBA, a temporada passada, que eles não entraram em quadra para chamar a atenção para o Black Lives Matter. Pois é. Então, veja, tem duas atitudes que é de responsabilidade de nós, cidadãos. A gente precisa denunciar e precisa se rebelar contra esse tipo de coisa. E o esporte está saindo na frente e está tendo uma atitude maravilhosa. Os times estão parando o jogo, os jogadores estão se ajoelhando, a Fórmula 1 está parando. Enfim, então, parece que tem um novo caminho e uma nova esperança também no combate ao racismo no futebol.